Parar de comer aí, que vim atrapalhar. Na época tinha nada, então eu tô empolgado com essa comida. Ok, tem que mentirando fora, momentos comerciais, tá bom? Essa é a pra vocês virem. Você foi tudo ensaiado, a gente passou três ensaios. Dois meses sem preparação, três ensaios. Opa, menina, tá bom? Vamos andar. É pra ver como é que eu falo. Ai, é pra ver como é que eu falo.